Olha, como nós falamos no início do jornal Cidade Alerta Goiás, a nossa equipe esteve hoje lá no endereço onde uma pessoa acabou morrendo ontem num confronto com a Polícia Militar no Setor Campinas, aqui na capital. Nós fomos conferir de perto a situação do local. Um lugar que realmente mete medo, viu? Mete medo. O local virou um mocó e preocupa quem mora lá. A gente vai pôr na tela, nós tínhamos que acompanhar a Polícia Militar pra entrar aqui. Põe na tela. Rua Formosa, número 35, Setor Campinas, em Goiânia. Esse é o endereço do medo para muitos moradores aqui da região. O local, onde existe um conjunto de kitnets com 36 quartos, está abandonado há cerca de três anos e acabou virando abrigo para vários moradores de rua. Segundo os vizinhos, aqui também virou ponto de uso e venda de drogas. É um sentimento de medo mesmo, né? De opressão. As famílias, elas têm toque de recolher, elas são ameaçadas pelos traficantes, pelo pessoal que fica indo lá, né? Vendendo droga, que guardam material de furto, que estão sempre lá alimentando essa criminalidade da região. Aqui na rua, os moradores temem falar sobre o assunto. Durante o dia, até que reina um pouco da tranquilidade, porque se vê poucas pessoas aqui nessa espécie de kitnet com 36 quartos. Mas os moradores explicam que durante a noite a situação se complica um pouco mais. O local ocupa aproximadamente dois lotes, sem dono. Isso porque, segundo os próprios moradores, não é possível encontrar quem é o proprietário ou a proprietária desse imóvel. A informação que nós temos aqui na região é que o local pertence a uma mulher, mas ninguém sabe o nome dela e nem também como entrar em contato com ela. A gente vai mostrar a frente aqui, só para você de casa ter uma noção. A situação do prédio, do local, dessas kitnets, é essa aqui. A gente vê uma fiação à mostra, alguns relógios já foram furtados, foram levados aqui do local, o que indica que essas kitnets possivelmente nem energia têm. A gente conta aqui que todos já foram abertos e aqui a gente percebe a fiação toda à mostra. Alguns relógios permanecem aqui, mas ninguém sabe dizer até por quanto tempo. Durante o período que a nossa equipe chegou aqui no local, nós percebemos que há muito lixo na porta. Como a gente percebe, o mau cheiro é insuportável, mas há o tempo inteiro aqui na frente desse local, junta-se mais lixo e mais lixo sem controle nenhum. A nossa equipe decidiu vir aqui ao local para mostrar tudo isso, conversar com os moradores e tentar encontrar uma solução. Para isso, nós estamos contando com o apoio da Polícia Militar, como vocês podem ver aqui, que vão nos acompanhar nesse momento para dar a segurança para a nossa equipe, naturalmente acompanhar, para que nós possamos mostrar como é que funciona e como está o lado de dentro dessas kitnets que acabaram virando um terror e um pesadelo para quem mora aqui na Rua Formosa, em Campinas. Foi nesse mesmo local que aconteceu um confronto com a Polícia Militar. O suspeito de tráfico de drogas tinha 25 anos e, segundo a polícia, ele começou a atirar contra as equipes. O homem acabou morrendo. Esse indivíduo evadiu para dentro dessas kitnets, a equipe fez o adentramento e foi recebido com um disparo de arma de fogo, onde foi necessário repelir essa injusta agressão e houve a troca de tiro. O indivíduo veio, levou alguns disparos de arma de fogo e veio a óbito, não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, veio a óbito. Olha, a gente agora entra aqui nesse local com o apoio da Polícia Militar, a gente vê que tem famílias que moram aqui, na frente, aqui do lado de dentro e, realmente, é um local muito grande, como a gente percebe, com vários quartinhos, vários kitnetzinhos e tem roupa estendida aqui pelo local. Olha só, esse aqui é um cômodo que, inclusive, parece que foi incendiado. A gente percebe aqui, olha como é que ficou o teto. Aqui no chão, muita sujeira, palitos aqui, caixas de fósforos também, garrafas de bebidas, que mostra que o local acaba sendo, olha só, utilizado, como eu mostro aqui para vocês, geralmente, eles usam essas latas, como eu posso mostrar o furo aqui, para usar entorpecentes, como crack. Acaba virando uma espécie de cachimbo. Então, a gente percebe que tem muito material que prova isso, inclusive com fósforos ali, garrafas de bebidas também. Esse cômodo aqui foi um cômodo que foi queimado, mas esse local aqui, por exemplo, onde nós estamos acompanhados da Polícia Militar, é um local que foi, de fato, abandonado. Olha, tem um cachorro aqui do lado, mas o mau cheiro é muito forte e muita sujeira aqui no local. Quem mora aqui na região diz que esses incêndios que acontecem são incêndios provocados por briga entre esses usuários de drogas que frequentam esse local que fica na Rua Formosa, em Campinas. A nossa equipe conseguiu entrar aqui, até como eu disse para vocês, com esse apoio da Polícia Militar, porque os moradores, até os moradores aqui, têm muito medo de falar sobre esse ponto. Aproximadamente são umas 20 pessoas, mas assim, alterna muito, né? Porque muitos vão para dormir, outros vão para traficar, outros vão para usar droga, outros vão para esconder material que eles roubam, né? Para interceptar, para passar para frente. Então, assim, eles fazem gato na água, na energia, quebra hidrômetro dos vizinhos, né? Puxa energia, traficam, praticam furtos nas casas dos vizinhos, fora que é de noite. Depois de várias tentativas, a nossa equipe conseguiu ligar para a dona do local. Durante a ligação que fizemos, ela se mostrou surpresa e disse que não sabia que os quartos haviam sido invadidos. Não, eu nem estou sabendo o que está acontecendo. Como os portões estão arrombados, nos quartos alguns estão incendiados. Incendiados? Eu não estou sabendo de nada, porque ninguém entrou em contato comigo. A dona das kitnets também falou que aluga o local para algumas pessoas e que uma mulher tomava conta de tudo. Eu tinha uma menina que olhava aí para mim, eu não sei se ela mudou ou não. Ela que tomava conta? É, eu nem estou sabendo o que está acontecendo. Durante a ligação, a proprietária dos quartos diz que vai procurar a polícia para tentar resolver a situação. A polícia militar faz um trabalho constante no local. O maior problema, segundo a própria PM, é que muitos usuários de drogas acabam sendo presos, mas logo em seguida são liberados e voltam para as kitnets. Os vizinhos já não sabem mais a quem recorrer e temem que a situação se agrave. A maioria já colocou a casa à venda, muitos já mudaram, né? O pessoal de bem está todo mundo mudando. Infelizmente, ali eles estão tomando conta a criminalidade.